Eu tenho boas lembranças dessa daqui Em Mulher Não Se Bate Vamos lá Alô Edmar, meu empresário Alô Mércio Alô Lúcia Teodoro Teodoro e Sampaio Estou revoltado Com ela e comigo Porque fui amigo de quem me enganou Enquanto em meu moral e riqueza Somente tristeza me proporcionou Depois de algum tempo Partiu me deixando Sofrendo e chorando A dor e a paixão A grande vingança Porém não compensa Assim é o que pensa o meu coração Em Mulher Não Se Bate De Mulher Não Se Corre Por Mulher Não Se Mata Por Mulher Não Se Mora Mas Se Ela Voltar Vou Matar Meus Desejos Vou Dar-me Uma Sumra De Abraço De Beijo Estou revoltado com ela e comigo Porque fui amigo de quem me enganou Enquanto em mim Enquanto em meu moral e riqueza Somente tristeza Somente tristeza me proporcionou Depois de algum tempo Depois de algum tempo Depois de algum tempo Partiu me deixando Sofrendo e chorando A dor e a paixão A grande vingança Porém não compensa Assim é o que pensa o meu coração Em Mulher Não Se Bate Em Mulher Não Se Bate De Mulher Não Se Corre Por Mulher Não Se Mata Por Mulher Não Se Mora Mas Se Ela Voltar Vou Matar Meus Desejos Vou Dar-me Uma Sumra Um Rádio Abraços E Beijo